Música 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 Alô China se vença, alô China se encomenda Chama papai Música Chama na bota papai Essa é uma loja pesadinha menina Música Música Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Isso é repressor novo papai Aumenta o sono para ele Alguém Acaba seu menino É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai dormir Se você me permitir Fazer essa loucura na tua cama Aprende dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar o vizinho Deixar a TV ligada Que é pra desfazar Cuidado pra não... Aí eu tava mutado Bacana Eu tava mutado Só bora Meu parceiro Três salas hoje Melhor de... Ah é, não Não acredito que vai ouvir Um monte de vezes aqui Eu tava mutadão Aqui e tal Só bora Três salinhas hoje Hoje a final É trem Versus AP1 Alpha Aqui meu parceiro Só bora Dar aquela telada agora AP1 Alpha Veio aqui Eu acho que com o seu mesmo time Desde o início Que é o Raoni O Putão O R7 Non E o Karma A trem Vem aqui com o Fak O Niko O Niko É Niko ou Niko E o Thiago Não, é Nikodo Já falaram aqui Gotrem O D13 Gamer Falou Gotrem aqui O Raoni já pegou direitinho Por ali Vamos ver se a galera Da AP1 Alpha Vai na ruxadão Na última galera Da AP1 Alpha Levou ao Rucircus Ali por 6x0 O Putão Já foi meio de bocão Aqui o Putão Foi pegar visão Vamos ver a galera da trem Eu acho que a galera da trem Deu aquela merdada por ali O Fak já estão por aqui A trem já conseguiu levar um aqui O Fak vai pegar um Costa Eita que o Fak Deu uma mancada por aqui Já caiu Vamos ver por aqui Quem morreu Da trem Foi o R7 Non Vamos ver a galera Vamos ver por aqui Foi liberando dano O Nikodo Tomou muito dano E a galera da trem Vai ficando aqui Apenas com o Thiago Mas tá conseguindo Rilar o seu amigo por ali O Putão Será que vai conseguir Liberar um dano Aqui na direita Só quem tá vivo É o Nikodo É o Nikodo por aqui Tá apenas com 30 de life O Nikodo Vamos ver o que o Nikodo Vai fazer por aqui 3 da P1 Alpha vivo Contra apenas o Nikodo Vamos ver Como o Nikodo Vai se sair dessa Né meu parceiro E tomou muita bala Por ali o Nikodo E apenas o Marcos Vivo agora O Marcos que vai tentar Dar aquela merdada Por ali por cima Já tomou um dano Vamos ver quem tá subindo Quem tá subindo por aqui É o Raoni Vai pegar Eita que o Raoni Último ali no soco E já vai dando um ruchadão Galera da P1 Alpha Vamos ver a galera da Trem Se posicionando bem Só tá o FAQ Aqui pela direita Tentou liberar Estão liberando Por aqui O Nikodo já tá com aquela arma Ali naquele localzinho O Marcos tá bem recuado O Marcos tá bem recuado Por aqui Por aqui Por aqui Tá o Thiago E vai tomando muita bala A galera da P1 Alpha Não perdoa Já levaram o 2 Ali da galera da Trem Meu parceiro E a galera da Trem Vai ficando numa situação difícil O Thiago Conseguiu liberar um capa Por aqui Já adiantou o gelo Vamos ver o ruchadão O Thiago tá ruchando Pra cima dele aqui Levou uma dosada Já botou um gelo Por ali pra se defender E já tão indo Um ruchadão Atrás de outro aqui A galera da P1 Alpha Tá insana Só tá o Thiago Vivo agora Conseguiram levar o Marcos Por aqui É o Thiago Contra 4 Da galera da P1 Alpha Meu parceiro Bora ver como é que o Thiago Vai se virar por aqui O Thiago viu o putão por ali Vamos ver Eita que deu dois capa Ali no putão Conseguiu derrubar Putão e morreu no soco O Raoni Tem que abrir Uma aula de boxe O Raoni tem que abrir Uma aula de boxe Porque o menino É bom no soco Meu parceiro Já somou 5 kills ali Dois no soco Raoni vai jogando Muito de boxeador Aqui meu parceiro Dois a zero Para a galera da P1 Alpha Vai jogando fino Para cima da trem Rapaz Dois socão ali Do Raoni ali Para cima da galera Da trem Um foi o Marcos Que tomou o famoso O outro foi o Thiago Que tomou o famoso Bora ver que se o Raoni Consegue levar o squad No soco Meu parceiro O Karma já vai pegando Diretinha por aqui Vai tentando liberar Andando por ali O Karma já avistou Que tem um Ali atrás Deixa eu ver Quem é que tá lá atrás Na verdade Tá Tá O número 3 Que tá lá atrás O Marcos Ele já avistou O Marcos por ali Já meteram o ruxadão Já deu aquela recuada A galera da P1 Alpha Vai indo no ruxadão Vamos ver O R7 não Que mais tá avançado Por aqui Tá indo no ruxadão A galera da P1 Alpha Vai tentar liberar Andando por aqui O FAQ A galera da trem Tá bem posicionada Aqui Tão jogando bem juntinho Só quem tá separado Por ali É o Marcos Eu acho que o Marcos Vai tomar ruxadão Na galera da P1 Alpha O R7 não tomou Muito dano por aqui Mas também liberou Muito dano E a galera da trem Perde seu primeiro jogador E a galera da P1 Alpha Perde dois jogadores E tá ali com O Raoni Muito miado ali Tava com apenas 16 de vil do Raoni Vamos ver Tá muito miado A galera da P1 Alpha Vamos ver a galera da trem Ruxando pra cima deles Conseguiram Levar ali o Thiago Apenas Raoni E o R7 não vivo O R7 não tá muito miado Vamos ver aqui Tentou liberar o dono Raoni Ficou muito miado Tá trocando ali De cima com o Marcos Vamos ver A galera da trem Conseguiu derrubar mais um ali Ficando apenas o R7 não vivo Vai tentar liberar um dano Conseguiu dar duas dozelas por ali Mas a galera da trem Conseguiu levar Esse round E o Leandro já falou aqui Go Alpha Jogo insano meu parceiro Tomara que essa pegada Seja assim Até o final Porque é melhor de Melhor de 3 E é isso E é isso O Thiago O Thiago tá com aquela arminha ali O Thiago tá com aquela arminha ali Deixa eu ver quem mais tá O Nicodo tá sempre com essa arma Eu acho que é a preferida dele Meu parceiro Go Alpha Aqui já chegaram Vamos ver E o R7 não já vai pegando Full direita por ali Vai dando aquele funkeamento Por enquanto Ninguém mandou emotes pra live E tal Os caracterizam Go Alpha Galera da P1 Alpha Vai chegando com tudo aqui Torcida grande Pra galera da P1 Alpha Por enquanto Sem trocação Sem nada Dá sono Dá sono Mas Eita que o Fak Andou pelo aberto ali Poderia ter tomado muito dano E o R7 não já vai ruxando Pra cima dele Deixa eu ver quem é que tá Com o R7 não Se eu não me engano Não Deixa eu ver quem é que tá Com o R7 não É o R7 não E o Raoni Eu tô me confundindo Com o nome dos dois Vão indo no ruxadão ali Vamos ver se o Raoni Consegue liberar um dano O R7 não tentou liberar Duas dosadas por aqui Não foi Já foi de ralo putão O Nicodo vai pegando A visão dos meninos por ali Conseguiram também derrubar O Thiago da Trem Tá apenas os três vivos aqui Agora é um 3x2 Tá apenas Ih, conseguiram derrubar um Quem foi chegando no ruxadão Que foi Acho que foi o Marcos Não Foi o Nicodo Conseguiu chegar na costa O Marcos vai tentar liberar um dano E 2x2 Agora A galera da Galera da Trem Vai jogando fino Também Meu parceiro Hoje tem capa do Raoni Na LaFelite Eita Temos um jogador da LaFelite Aqui, mano É Raoni ou é R7? Não é Raoni Os dois parecem com o nome igual, mano Só que o Raoni O Raoni É o boxeador do squad Tá jogando ainda? Então vem pra cá comigo Vem pra cá comigo Ih, já vai Indo no ruxadão Vamos ver se a galera da Trem Subiu Ih, agora eu quero ver É agora que eu quero levar a trocação O Thiago já botou o gelo por ali Vai indo Eu não vi ninguém Não tem como narrar assim Meu parceiro Ninguém ruxa, mano Os caras de gente pra trocar no final O Fag tentou liberar duas dasadas por ali Não foi O Raoni Que é o jogador aqui Que a P1 Tá falando que hoje vai ter capa dele Vamos ver se hoje vai ter capa Já teve dois boxes dele Tentou liberar um dano O R7 Não foi Então o R7 não E o putão juntinho por esse lado O R7 não tá marcando aqui A esquerdinha deles O Karma tá marcando ali a escada Pode ver que a galera da P1 Alpha Tá muito bem posicionada Cada um marcando seu canto por ali Um Hoje na Lava só vai da Alpha Respeito os líderes Eita Tentou liberar um dano Conseguiu liberar 16 de dano ali no Nicodo Mas não mudou nada Eita Aqui vai tentando liberar um dano Conseguiu liberar mais dano por ali por cima E conseguiram derrubar o Thiago por aqui Jogou muito ali Vamos ver E o putão conseguiu entrar no meio da bagunça aqui E o putão Deu uma bugadinha ali o putão Não Quem bugou foi dos quais da Trem Conseguiram derrubar o Fak Vai ficando o Nicodo Vai ficando o Marco e Vivo E agora a galera da Trem Vai sendo totalmente Wipada Ali pela galera da P1 Alpha E a minha comentarista Tá longe de mim aqui Não sei porquê Acho que ela tá com medo de mim Né E aí minha comentarista O que você tem pra falar Sobre o jogo de hoje Empolgante Empolgante Legal Empolgante mesmo E o Raoni já tá com 7 kills ali Eu não duvido que as 7 foi no soco Que o menino é bom no soco O menino é bom no soco Tem que sair do Free Fire e ir pro Tem que ir pro boxe Baixa o UFC pro celular Que o menino é bom no soco E o Karma já vai liberando dano por ali O Karma Eu acho que o Karma O Karma tem um jeitinho de molador ali Safado Tentou Ih Karma O Karma deu mole por ali Ficou com uma pena de gastar gelo E agora sim mano Agora sim a trocação começou Já vai dano no ruchadão Galera da P1 Alpha Liberou muito dano Conseguiu derrubar um O Putão conseguiu derrubar outro Vamos ter lá galera da Trem A galera da Trem já conseguiu derrubar Um ali Vai tentar liberar muito dano E vai ficando agora Apenas o Marcos vivo Trocação agora Eu quero ver Será que vai conseguir salvar O R7 não já vai dano no ruchadão Vai indo pra cima do Marcos Apenas o Marcos vivo O Marcos contra o Raoni E o R7 não Será que o Marcos consegue imitar pra cima dele Vamos ver o que vai acontecer O Marcos vai debrando todo mundo Estilo o Ronaldinho por ali Foi pra um lado Foi pro outro Meu parceiro Ninguém vai pegar o Marcos mesmo Ih O R7 não Pegou 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 E deu só capa ali pra cima do Marcos 9 kills aqui na mão do Raoni O Raoni vai jogando muito Salve pra Paula Tia Salve pra Ah não mano Quase eu leio essa merda mano Quase eu leio mano Quase eu leio Porque eu pensei que era a Paula Entendeu Quase eu leio essa merda mano Quase eu leio Mano Bota fé que eu ia ler essa merda mano E Zeca Tu não é gente boa não Zeca Vai tu tira uma braba dessa comigo aí Quase eu leio mano Bota fé mano E eu não dou essa remancada mano Eita A galera da P1 Alpha Tá vindo Encontrando espaço Eu tô liberadando por ali o botão Já fez com que a galera da Trim Desse aquela recuada 4x2 aqui pra galera da P1 Alpha E o Karma já deu mancada de novo Karma Caiu de novo Tomou só capa Ali do Fak Bora comprar aquele gelinho ali O Fak deu só capa ali no 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 Karma Que quando eu fui telar ele Já tava no chão Vai cair O que é que tu vai fazer Manda um abraço pra squad Los putones Trembala vai amassar o Enalaf Quero ver meu parceiro Será que hoje a minha torcida vai pra P1 Alpha Enalaf Não Mentirosa Não sabe nem quem é É mentirosa E o Thiago já vai tentando liberar um dano aqui pela esquerda Quem foi Meter a cara lá Foi o Raoni Bora ver se o Raoni consegue imitar com essa SKS Vai Raoni Dá aquele capa maroto Cara tu já tá com 9x na mão E o putão tá marcando Os dois lados da escada por aqui O Bruno falou Gol trem aqui Será que vai conseguir liberar um dano ali o putão Tá vendo o pixel do chapéu ali Vamos ver o posicionamento da galera da Trim A galera da Trim vai Já avançou por ali o Marcos Quem foi no ruchadão foi o Marcos Foi o Marcos e o Thiago no ruchadão Conseguiram levar o putão O R7 não tentou liberar dano por aqui Não conseguiu liberar o dano Vamos ter lá o Raoni O Raoni vai chegar na costa de todo mundo agora Agora eu quero ver a trocação Apenas o Raoni vive da P1 Alpha aqui O Raoni tentou E o Raoni deu uma bugadinha por aqui Não conseguiu dar um tiro ali o Raoni E a galera da Trim conseguiu levar Tá um 4x3 aqui Salve pro Vitor Salve pra insanos da Tox Aí sim Aí eu gostei Gotrem Não faz Fala alguma coisa aí Bola em B6 Black Por que Black né mano Vai avançando ali a galera da P1 Alpha Vai indo pra cima Vamos ver se a galera da Trim Tá indo Trimbala também Você sabe o que significa PG Opa Começou a trocação por aqui O Raoni já trocou Tu me distraiu E a galera da Trim já conseguiu levar um Vai tomando muito dano no Thiago Deixa eu ver se quem tá tomando É do R7 não Tomou muito dano no Thiago E já botou um gelo ali o Marcos Tá o Marcos e o Thiago A galera da Trim tem que dar uma controlada Tão com a Masa ali Tão na vantagem E quem já caiu de início ali Foi o Raoni Como é? Se você tá lendo um livro E vai embora E a energia vai embora Eu tô até com medo de ler Não ler É merda Zeca não é gente boa não Zeca Se os meninos não tiverem gelo Vão conseguir sair daí Facinho Vai tentando liberar um dano no Nino Nicodo Vai estourar aquele gelo ali Pra tirar o cover da galera da P1 Alpha O Marcos já foi aqui pela direita Tá o Marcos e o Thiago juntinho Tá apenas o Fak Aqui em cima da plataforma O Fak desceu O Fak pode tomar um dano Não tomou A galera do P1 Alpha Deu mole agora O Putão já vai dando aquela recuada Vai ficando toda juntinha O R7 não tentou dar uma dosada 10km de distância O Putão já vai dando aquele avanço O Putão Deu muita bala em um ali Deixou muito minhado Deixa eu ver quem foi aquele Deixou muito minhado Quem ele deu muita bala ali Foi o Thiago Mas a galera da Tren Tá se segurando Tá com um a mais ali Tá pegando o Fak direito aqui o Putão Botou um gelo ali pra trancar Será que vai fazer aquela graça E o Karma já deu dois cavas por aqui Já botou aquele gelo agachando Já vai dando um ruchadão E pra cima da galera da Tren Conseguiram derrubar ele Vamos ver agora a galera da Tren Metendo um ruchadão Conseguiram derrubar mais um ali Da P1 Alpha Conseguiram também derrubar um da Tren Mas a galera da Tren Conseguiu levar todo mundo Da galera da P1 Alpha Contou sim Mas ele deu dois capas só Só? Só dois capas Mano, salve pro Tox Hitman Salve pro Tox Hitman Salve pro seu fã número um E o Zeca falou que parou É Zeca, a gente não vai cair nessa aí não Zeca Mano, enquanto isso vão logo se inscrevendo aí Meu parceiro Que dia 3 tem narração Do campeonato da Panamá Esporte Então quem tá aí inscrito no campeonato da Panamá Pode vir por aqui Que vai ser aqui Que vai ser tudo transmitido A Laph também vai ser transmitido aqui Não, a Laph é o barulho Tira isso do teu nariz Ela tá com papel higiênico É porque tá saindo sangue Por que tá saindo sangue? Não saindo Vamos ver o Karma O Karma tá full direitinho aqui Tem que falar bem baixinho Que o Karma tá aqui pela direitinha Eita que o Karma já tomou duas deusadas Deixa eu ver quem foi que deu duas deusadas Não, ele foi o fuck gato aqui Fuck gato não Fuck gato não é Eu chamo de gato Gato Eu pensava que era gado É gado, é gato É gato Ai gato Eu vou chamar de gato Vai, Tentão Será que é gado ali, Raulinho? Será que vai ser mais deus? Vamos ver se o Karma continua aqui pela direita O Karma continua E o Karma fez o fuck correndo ali, né? Gado, fuck Gato, fuck Gado Mostra o que sabe, Thiago Bora ver o Thiago aqui O Thiago tá full Apenas duas deusadas Deu de bocão ali, Thiago Sorte que conseguiram derrubar ele por ali Dois da P1 Alpha E estão no chão Conseguiram também derrubar pro top E a galera da 3 vai doutrinando Nesse 4x4 5x4 na trocação aqui Meu parceiro Vamos jogando muito Tem que agora ganhar ali a galera da P1 Alpha O Raulinho agora que não ativou mais o boxe Eu acho que tirou o boxe, né? É Tirou as luvas Não, eu ia aconselhar ele Ah sim Eu acho que o Raulinho Ele deu uma assumida Porque eu acho que ele foi baixar o FC Foi Foi baixar o FC O Raulinho ali E agora deu uma assumida Então vai tentar liberar um dano por ali Vamos ver o Karma O Karma que troca muito bem de longe ali Tentou liberar um dano Conseguiram liberar um dano ali pra galera da Tren A galera da Tren perdeu um pouquinho de vida Cada um dos seus jogadores ali Só o Fak ficou Uma vida 7 kills na mão do Marcos 7 kills na mão do Fak Todo mundo tá muito bem de kill, né? Todo mundo tá muito bem de kill, exatamente Só o R7-N1 aqui que tá, né? Tá com dúvida Mas também Mas também eu acho que tá dando muito dano aqui o R7-N1 Deixa eu ver aqui 2.100 Caraca, olha só de dano que os moleque deram Opa, quem é que vai liberando dano? Eu acho que por aqui é o Karma Vai mirando ali, procurando algum pixel Não achou O putão vai estourando o gelo ali E a galera da Tren já vai ficando um pouquinho Mais na desvantagem ali Porque vai ficando sem gelo Tentou liberar dano ali de cima O putão E a galera da Tren vai evitando a trocação agora Eu acho que tá com bem menos gelo Que a galera da P1 Alpha Consegui liberar muito dano ali do Thiago Mais de 50 de HP Tirou do Thiago ali Acho que foi o putão Bom, nada a comentar, né? Vou guardar minha voz pra daqui a pouquinho Por que que tá sugirando? Não sei Ah, por causa do negócio, né? Ela tá ferida aqui Ela fica atirando, né? Bustela Ela atira muito forte aí Brincadeira Eita, quem foi dando bala por ali Foi o putão Tá o putão e tá o Raoni por aqui Os meninos dão muita bala Conseguiram derrubar o Karma O Karma deu mole de novo O Karma vai dando muito mole no 4x4 Vamos ver Vou estourando o gelo Mas parece que a galera da Tren tá com gelo infinito ali Já vai segurando cada um um cantinho aqui Tá bem, tá agora a vantagem total Pra galera da Tren Vai marcar cada um em um canto A galera da Pumafa vai ser muito difícil de tirar De marcar Opa Vai ser muito difícil de passar agora Com a galera da Tren toda marcando cada um canto E já conseguiram derrubar um aqui Derrubou dois o Fak O Fak conseguiu derrubar dois O Thiago conseguiu E a primeira sala foi pra galera da Tren Meu parceiro Quantos kills? 9 kills aqui na mão do Fak 3.600 de dano E do outro lado foi ali O Raoni Com 3.400 de dano Vamos ver agora na segunda sala Meu parceiro O que vai acontecer Só esperar aí agora A criação da segunda sala Porque não vai ser nessa Aí assim que voltar A gente já pega e já volta aqui também Por enquanto eu vou deixar aqui Numa paradinha que eu fiz E tal, né Né? É nóis, é nóis Já já voltamos É nóis, é nóis É nóis, é nóis E a galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeita a bebê Que tá curto e não senhora Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeita a bebê Que tá curto e não senhora E essa é dourada E essa é dourada É foda E bem-vindo Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem mentira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o sol do paredão Bem-vindo Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem mentira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o sol do paredão E a galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeita a bebê Que tá curto e não senhora Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeita a bebê Que tá curto e não senhora Xã Alô China cê vença Alô China cê vença Alô China cê vença Alô China cê vença Chama papai Isso é uma voz da pesadinha menina Isso é uma voz da pesadinha menina Respeita a bebê Tchau Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me recondeu Quero dançar porra ao beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Sala criada É igual Não piscar de olhos Assim Né Muitas Muitas edições Piscar de olhos Ai Tchau Puxar de olhos Assim Bora pedir pra lá Os meninos Marigou Aqui Aqui o bagulho é rápido Aqui o bagulho é rápido Mano É rápido Não demorou Demorou dois minutos Demorou dez Não Demorou dois minutos Dois minutos Olha o filho da peste Dois minutos Sete Dois minutos Só Não demorou nem Não Demorou dois minutos No máximo Olha Olha quem tá É cara Você deve amar quando eu faço isso Mas desculpa Porque senão Ninguém ouve a Isabelle Que ela fala abaixo Olha quem tá achando X1 Esse aqui é a maior Lenda da Toxtra Vem X1 então Vem X1 então Diz pra ele criar sala Cria sala Cria sala Cria sala Então Fala pra rapazada Vai go Aqui Tá Go Pera aí da galera comentar Qual a música que elas querem Não Barões na pisadinha Eu quero Ah Desculpa Eu quero Eu sabia que tinha que ser feito A vontade do público Não Nada de público Eu quero E é isso Bora lá pra segunda A rodada O Arlock Falou que não gostou Mas bora ver se a galera Da P1 Alfa agora vai responder A altura Não É a melhor de 3 Se a trem levar aqui O trem passou E foi embora Agora se a galera Da P1 Alfa Quiser parar o trem Aí é pico Vamos ver A galera A galera da P1 Alfa Já tá subi Já tá indo por ali O Palmeirinho já vai Tentando liberar um dano E a galera do trem Já tá subindo por ali Conseguiu derrubar o Palmeirinho Conseguiu derrubar Acho que foi o Raoni Deixa eu ver Não Conseguiu derrubar o Palmeirinho Por ali Mas já foi Não Meu Deus Tô perdidão Conseguiu derrubar Foi o Corveiro Porque o Corveiro Tá com a roupa do Raoni Eita Conseguiu derrubar Também o Palmeirinho E o trem Tá amassando todo mundo Aqui meu parceiro Só tá Deixa eu ver quem que tá vivo Só tá o R7 não vivo Por aqui E aí Isabelle Só o R7 não vivo Será que ele consegue garantir Contra esse quadro da trem Não vivo Ele tá não vivo Como assim não vivo Só ele que tá não vivo Só ele que tá vivo Tudo que tá falando errado Tudo que tá confundindo as coisas Olha por isso que meu braço fica assim Só calo Aqui ó Olha onde fica Não mas vou deixar aqui assim Perdão Nada a ver com a live Mas tudo bem Bom O Raoni tá indo por aqui Bora ver se o Raoni vai conseguir levar Eita Eita ignorância hein Ignorante né Ignorância cara Tem que falar Que tu tá com o calo na mão De tanto ficar no PC De tanto jogar Valorant É Valorant Três killzinhos ali na mão do Thiago Levou três da P1 Alpha E agora a P1 Alpha Acho que tá um pouquinho na pressão ali né Porque tem que levar Essa partida Pra poder passar pra próxima Senão ó O trem ó Foi embora Levar Levar pro trem Gol trem Gol Thiago Vamos ver aqui no ruxadão Bom Raoni vai pegando a direita Fizeram uma substituição ali Quem foi que tiraram? Tiraram o Putão Entrou o Corveiro Putão foi substituído Devia tá com a internet miado Putão Então saiu dois O Corveiro não tava Deixa eu ver aqui Dá um olho aí pra mim Dá informação aí Pro comentarista Tem que dar informação Tá O Rony já tava Saiu o Putão O Rino O Rino Tá gatão aqui R7 E o Karma Então saiu o Karma E o Putão Entrou o Corveiro E o Palmeirinho É isso É isso? Sim É que eu tô analisando Ela tá analisando pra dar a resposta certa pra vocês Pode ver olha Quem criou a sala Ela tá telando só a galera da P1 Alpha Tá vendo? Pra não ter negócio de telador e tal E pá Bom o Palmeirinho tá aqui com a arma né O único comentário que a gente pode falar é do Palmeirinho E tá com a arma ali naquele lugar né Eu acho que é o único comentário que podemos dar nesse momento Bom Posicionalmente não tem o que falar O menino não avança Galera da trem toda junta por aqui Pô cara se eu fosse tu ia buscar uma água lá pra mim Se eu fosse tu Se eu tivesse no teu lugar é agora Eu ia buscar uma água lá É mas assim Eu peguei uma Pega uma água Tá bom Pô a galera da P1 Alpha vai ficando um pouquinho pra trás Em relação a safe Lembrando Que a terceira edição Opa já derrubaram o faco por ali Não deu nem tempo de eu falar Não deu nem tempo de eu falar Essa é a segunda edição Conseguindo derrubar o faco A galera da P1 Alpha ali Vamos ver Ele liberando dano por aqui A galera da P1 Alpha Tá totalmente na vantagem agora Com um a mais aqui A galera da trem Tá um pouquinho ali recuada O Nicodo Tá por ali por cima Vai tentar Vai tentar pegar a galera da P1 Alpha de costa Posicionamento do Nicodo É muito bom Vou dar até uma telada aqui no Nicodo O Nicodo vai pegar um costa Conseguiu liberar duas dosadas Derrubaram um O Nicodo conseguiu derrubar um também Eita A trocação tá insana por aqui Vamos ver quem é que vai liberando o dano E a galera da trem Não Ah tá O Coveiro conseguiu levar Ficou 14 de vida Eu não entendi Foi nada Meu parceiro Eu não entendi Foi nada E fecha a porta aí por favor Só não tem o marido O marido não Pra que marido? Lembrando que a terceira edição vai ser estilo Granduelo Quem quiser participar é só me chamar lá no Whatsapp A terceira edição vai ser estilo Granduelo Vai começar com o X1 ali e tal Uma fase de grupo, pontuação Pra depois... Aí vai ser quase descorte também Enfim, vai ser top, cara Só aguardem Então bora O Raonic já foi ali avançando O Raonic deu muito mole Na parte anterior Que caiu logo de começo aqui Eu acho que agora vai dar mais uma segurada 4 abates aqui na mão do Thiago O Nicodo vai somando 1 E o Marcos vai somando 1 Apenas o Fak Ficando sem abate E será que o Marcos parou? Ih, rapaz Eu acho que deu aquela quedinha de internet Tá bugadão Bugadão Não tem sede, não? Não Ai E tu não tem fome, né? Eu não tenho fome, não O chat tá inativo Ninguém tá torcendo pra ninguém Galera da P1 Alva não tá dando força pro seu time Bom, por enquanto tá o R7 não marcando a esquerdinha aqui O mais separado Possível Pode ir lá em Feminino 4x4? Pode Mas Ninguém chegou comigo pra se inscrever, então Tem que chegar lá no Instagram Na verdade tem que chegar no Instagram Opa Estragando No Instagram da Guida O Marcos foi eliminado por ali Mas assim Como eu sempre explico Se for logo no início Aqui tá um do outro squad Agora se jogou E já influenciou em alguma coisa Não tem necessidade Mas se a galera da P1 Alfa quiser eliminar um ali Fiquem à vontade Porque a gente não sabe se o Marcos vai voltar Não vai Não sei o que aconteceu Deixa eu ver se foi avisado alguma coisa no WhatsApp Não Não foi avisado nada Então Enfim Acho que o Gado Fak tá No Gado Fak Não Não, tá não É que eu chamo de Gado Fak Gado Fak Bom, já avançou por ali Agora a galera da P1 Alfa tá com a vantagem de 1 ali Pra cima da Tren Vai tentar liberar o Dan A galera da Tren toda juntinha Vai ser muito difícil sair daí E será que vão trocar ali no Gelo? E eu acho que aqui tá O Gelo Munchetão aqui É o R7 não O R7 não foi muito afobado A galera da Tren falou Vem mais tranquilo E vai levando ali A galera da Tren vai jogando muito Mesmo com 2 a menos ali Mesmo com 1 a menos ali no Squad Só o Fak ficando vivo Vai ser eliminado ali E o Palmeirinho ainda conseguiu pegar Essas kills aqui Conseguiu aqui O Palmeirinho vai somando 5 kills aqui Pro Squad da P1 Alfa A galera da Tren falou Pro R7 não Vem mais tranquilo Tá ok Bom Opa Ah não A gente falou que se podia Squad feminino O Luan falou Opa Próximo Squad Eu quero ver o Tren bala jogando Meu parceiro TB TB representando a Tox Eu queria jogar mano Como é que eu faço pra jogar Tem que ser boa né É Aí já pegou pro meu lado já A Alok não troca Ah tá Brincadeira aqui dos meninos né Vem X1 então Vem X1 então Faz pra criança lá A Alok agora quer dar ACM Gamer Nova Gui Eu dei uma paense Denunciando aqui o Alok Tá E continua Olha E ele Olha Não é de agora Isabelle Olha aí ó Não é de agora Pô Uma coisa é tu ficar com a arma lá Tipo uma hora ou outra Agora o cara fica Mano Pior não é nada Que o Halis ontem tava com a W Mano Caraca Gol trem O Bruno Moreira falou O Alok falou pra criar aí a sala Tá Tá Vitor Bom Não vai ter trocação Não vai ter trocação O Marcos voltou Graças a Deus Cara Não vai ter que fazer sala Também tá com a arma ali né Numa situação ali Ah não Eu acho que quem mais gosta é o Palmeirinho Porque o Palmeirinho Desde a primeira sala Que teve aqui Da 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 A Jogando O Palmeirinho tá com aquela arma ali Não tem jeito E a galera da E o Raoni já conseguiu liberar um capa ali Conseguindo derrubar o Thiago da trem Meu Deus Deixa eu baixar aqui Porque o volume tá muito alto Tá estourando a minha orelha Tá O R7 não vai liberando dano por aqui Enquanto isso vai tendo um ruchadão da Alfa Aqui pela esquerdinha Procação O Palmeirinho vai somando 5 kills Conseguiu dar um capa por ali Já botou aquele gelo rápido Vamos ver quem é que tá vivo por aqui Conseguiram derrubar o Nicodo por aqui Meu parceiro vai ficando Apenas o Fak E o Marcos vivo O Marcos tá jogando O Marcos tá jogando bem flanqueado por ali Fak Vamos ver Eita Conseguiu liberar dois capas por ali O Fak Deu dois capas em um E a galera da Palmeirinho tá bem miada Mas vamos ver Tá na vantagem numérica Conseguiu dar muita bala por ali O Raoni Vai ruchando Levou muita bala E a galera da trem Conseguiu levar ainda A galera da P1 Alpha A galera da P1 Alpha Tinha tudo pra ganhar Essa aí Mas A galera da trem Mesmo com uma menos Ele conseguiu levar a galera da P1 Alpha Bom, destaca aqui pro Palmeirinho da P1 Alpha Que tá com 1.6 de dano ali 1.6k de dano Tá igual o Elgu Que deu 70 Bom, vai pegando a direitinha por ali Já tá indo 3 pela direita Só tá Deixa eu ver quem tá indo pela esquerda aqui Só o Fak Agora não tá O Karma pra ir ali pela direitinha Bom Tá Tá a maioria da galera da trem Aqui na direita Não, mas eles estão pela direita Pela parte de dentro Aí sim O Corveiro já vai tentando pegar Já vai tentando pegar uma visão De alguém por ali Manda um salve Não, não, não Não, não Eita, o Palmeirinho já mandou o troninho O Palmeirinho mandou aquele troninho Pra respeitar o Palmeirinho Bom, nada a dizer, né Nada a dizer Gostando minha voz Só o Fak E ganha a tira Bom, agora começou uma trocação Não, começou nada Mas o Nicodo Tem todo o beirão adendo por ali E realmente acho que a galera da trem gosta Que o Nicodo tá com a 12 ali O Corveiro já foi no rujadão O Corveiro vai indo pra cima de um Conseguiu liberar uma dosada por ali Derrubaram uma da galera da trem A galera da trem vai indo sem perdão ali Derrubaram um dos meninos E agora estão indo com muita raiva Botaram o gelo ali Estão estourando o gelo deles Com muita velocidade ali Vão derrubar Conseguiram derrubar mais um ali Vamos ver a galera da P1 Alpha Com quantos tá vivo Só vai ficando o Palmeirinho E a galera da trem leva mais uma sala Uma sala? Vai, opa Leva mais uma rodada Vai jogando muito A galera Da trem A galera da trem vai jogando muito Meu parceiro Uma trem que vinha ali Ganhando algumas partidas Com muita rodada na frente Eu acho que o único squad Que conseguiu Bater de frente Foi o da God Que foi a line que representa a Tox Fora isso A galera da P1 Alpha também Vinha amassando todo mundo Pra fazer essa final Muito top aqui pra vocês Opa Já passou por ali Já conseguiu dar duas dosadas por ali Conseguiu dar mais uma dosada por ali O R7 no Meu Deus O menino é muito bom na dose E o coveiro já vai indo Ruxando pela direita E o coveiro foi muito no aberto Vamos ver o ruxadão deles Vamos ver quem que tá segurando por aqui O Thiago tá recuado por ali E a galera da trem tá bem treinada Que os meninos tão recuado por ali e tal Enquanto um avança O outro da cover Vai jogando muita trem hoje E vão marcando a direita por aqui Se estourar o gelo dá bom E conseguiam derrubar o R7 no por aqui A galera da P1 Alpha vai ficando prejudicada Vai ficando com a menos E já meteram o ruxadão Quem tá ruxando aqui é o Marcos Conseguiram levar mais um da P1 Alpha Vai ficando o coveiro Será que o coveiro consegue fazer alguma coisa? Vamos ver o que que o coveiro vai fazer O coveiro vai correndo no aberto Meu Deus Vai tomar uma beijada Conseguiu derrubar um da trem Será que vai ganhar a clipadinha? Será que vai ganhar um highlight? Será que vai lutar o coveiro? E tomou um capa maravilhoso Ali do Marcos o coveiro Meu parceiro 4x2 pra rapaziada da trem O que que vai dar? O que que vai dar isso? Lembrando que a galera da P1 Alpha Precisa ganhar essa sala Pra passar pra próxima fase Né, Isa? É claro Melhores comentários só aqui Gotrem aqui A galera da trem vai jogando muito Eu também treinado A Vitória também falou Gotrem É Gotrem Essa P1 Alpha A disputa dos gigantes aqui Né Dos brabos Dos brabos O Leão E o Palme... Não, não Olha o Palmeirinho, cara Olha o Palmeirinho Não tem jeito, cara Não é sem querer, não Não juro, mas... Né Bom, a galera da P1 Alpha Agora não foi no ruchadão Ali pela direita Tá bem impressionada A galera da P1 Alpha Porque precisa levar Essa sala Pra poder Levar A galera da trem Pra última sala Não, pra poder ganhar não Pra poder passar Pra próxima sala Porque se ganhar aqui Não vai ganhar? Não, mas pra poder ganhar Tudo e tal, né? Ah Isa tá muito fraca Sou mais o Vitor narrando, ó Também Cara, vai ver Sou o Vitor narrando, bicho É que eu sei muito chato Tá doido Bom, por enquanto Aqui não tem ninguém trocando Vamos ver quem é Que tá aqui embaixo É o Coveiro E o R7O Nada comentários Mais a trocação Na costa Na costa foi o Raoni A galera da trem Vai ficando com a menos agora Não vão conseguir salvar O amigo deles por aqui E o Thiago vai ficando Uma situação difícil Vai ter que botar gelo Conseguiu passar por ali A galera da P1 Alpha Vai ficando com a mais E o Palmeirinho Já conseguiu dar duas dosadas E finalizar ali Quem tá aqui embaixo É o Coveiro E o R7O E a galera da trem Se eu não me engano Tomou muito dano aqui O Nicodo Tá muito miado A galera Vantagem total Pra galera da P1 Alpha O Coveiro já vai No ruchadão O Coveiro foi no ruchadão Deixou o Thiago Muito miado Vai cair os dois pra safe Só que quem vai ficando vivo aqui É o Marcos O Marcos também Eu acho que o Marcos Vai cair pro gás Não tem o que fazer Não tinha o que fazer A galera da P1 Alpha Jogou muito agora 7 kills Eu mando o Palmeirinho O Palmeirinho Vai jogando fino O que ele tá fazendo? Eu corto a ponta dupla Do cabelo Boa A live rolando Mil grau Aí ela tá cortando A ponta dupla Do cabelo Com tesoura de Tecido É? Eu tenho tesoura de cabelo Enfim cara Não tem nada a ver Que diferença Sei lá Mas né Sei lá se é feito Pro cabelo Porque é melhor né Eu nem sabia que tinha tesoura de cabelo Bom E a galera da Trem Vai no nonchadão A galera da Trem Tá vencendo ali Mas não tá amedrontada Tomou muito dano O fac O fac tá muito Miado por aqui Vamos ver agora A galera da P1 Alpha Aqui Meu parceiro Tá bem posicionado Agora aqui 4x3 Pra galera da Trem Lembrando que a galera da P1 Alpha Precisa vencer Essa aqui Precisa levar a vitória Pra poder passar Pra próxima rodada E tá indo pela costa Pela direita aqui O R7 não O Coveiro já tá voltando por ali O Palmeirinho vai estourando gelo ali Conseguiu estourar gelo Pra deixar O seu oponente No aberto ali E quem já botou aquele gelo ali Foi o Thiago Não entendi o porquê desse gelo Acho que é pra não tomar a costa ali Né? É Bom E o Marcos já tá indo por aqui O Marcos tá na trocação O Marcos conseguiu derrubar um da P1 Alpha Se eu não me engano O que ele derrubou Foi o R7 não E agora a galera da P1 Alpha Vai estirando o trem bala Vai rushando O Coveiro conseguiu derrubar um aqui também Tem dois da P1 Alpha no chão Apenas o Coveiro E o Palmeirinho vivo Vamos ver quem é que tá vivo da trem A galera da trem Vai conseguir rilar o seu parceiro ali E agora tá os 4 vivos da trem Contra 3 também aqui da P1 Alpha Conseguiram rilar um Tentou liberar um dano por aqui O Palmeirinho não conseguiu pegar ninguém O Raoni vai rilando o seu kit Daqui a pouco tem live do Barbudão E eu quero assistir essa LaFelite Que hoje tem tudo, meu parceiro Pra muita bala, mano Hoje é o primeiro dia da LaFelite E tal Bom, o Thiago já vai estourando o gelo por aqui Acho que dá pra ele marcar, né? Pra quando for pular e tal Tomar no rabo quando for Vai estourando o gelo O gelo ali os meninos Vamos ver o Coveiro O Coveiro tá totalmente no aberto Conseguiu dar um cava por ali A galera da trem conseguiu levar O Nicodo fez aqui Não entendi nada que o Nicodo fez Levou 3 ali da P1 Alpha Toca aqui então Uma rodada aqui pra galera da trem, né? É Se levar aqui É campeão Vamos ver quem é que vai ser o MVP campeão A gente vai ver quem é que vai ser o MVP campeão Pelas duas salas Duas ou três salas Eu não sei quanto vai ser Mas vai ter Vai ter Enfim Depois 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 Nem vai acabar ainda Bom O S7 não já foi ali no ruchadão Foi com muito rosto de tomar uma danada por ali O Thiago já foi pro aberto Já derrubaram o Thiago por ali E agora a galera da trem vai ficando ali em vantagem Tá indo no ruchadão ali Deixa eu ver quem foi da trem que foi no ruchadão Foi o Nicodo O Nicodo também tomou muita bala Tá o Marcos aqui pela esquerda O Marcos que é o flanqueador do time Já deu aquela recuada Agora a galera da Pemafa tá indo em estilo trem bala O Coveiro vai indo no ruchadão pra cima de um aqui Vamos ver pra que o Coveiro tá indo em cima Eu acho que tá indo pra cima Do Nicodo É, do Nicodo Por que estilo trem bala? Porque é só um trem bala Trem bala é porque vai com tudo, tá ligado? E agora a galera da Pemafa vai jogando na calma O Coveiro tá indo no ruchadão Meu parceiro, o Coveiro não quer nem saber Quer ir atropelando todo mundo Mas tá com uma kill ali o Coveiro Tentou liberar um dano, não foi E a galera da Pemafa tá toda juntinha por aqui E o Faki acho que foi pro ladinho errado Tomou duas dosadas O Coveiro já vai garantir a eliminação Garantiu apenas dois da trem vivo Vamos ver Por esse lado aqui tá o Marcos O Marcos tá jogando bem atrasadão O Nicodo Conseguiram também derrubar o Nicodo Vamos ver o que o Marcos consegue fazer O Marcos tá solo contra a galera da Pemafa Vamos ver o Marcos Conseguiu e foi esquerda por ali Vai tentar, vai conseguir Deu duas dosadas por aqui O Marcos no R7 não Deu muita bala por aqui A galera da Pemafa tá vendendo Trem bala pra cima dele Vamos ver a trocação Vamos ver quem é que tá por ali Meu parceiro, o Marcos vai de branco Todo mundo O Marcos tá assistindo o Ronaldinho Mas o R7 não consegue É Nico Mano Eu tava falando do Nico antes Ele falou pra mim Mano, não é Nico É Nicodo Agora eu tô falando que é Nico Eu sempre falei que é Nico Não Eu sempre falei que é Nico Não é Ele falou pra mim, mano Ele falou pra mim Ele falou, mano, não é Nico É Nicodo Eu vou falar Nico Ele é mentiroso Ele errou Não, então é mentiroso, mano Deixa eu ver se isso é um O ou um D Não, tá um O Mano, mas ele falou pra mim Que era Nicodo Tá bom Eu vou falar Nico Eu não escutei ali Não, eu tô lá errado Bom, galera Eu vou fazer mais um chatão 5x4 aqui pra galera da Trem Lembrando que se a galera da Trem ganhar Já foi, meu parceiro Acabou 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 A galera da Apple Alpha precisa ganhar duas rodadas Pra poder garantir a próxima ali A próxima sala É isso, a gente não vai indo devagarzinho aqui, Isabelle Ei Tá indo devagarzinho Ele vai tentar pegar um corte por ali Vamos ver Ih, já pegaram a visão dele ali A galera da Trem Mesmo assim Tá jogando ali Na estratégia dele Não juntou Pra não ter risco de perder e tal Gol a P1 Pra dar mais emoção Aí sim, Lohan Tem que Não, perguntei Bora ser sincero Perguntei que ganhar Pra gente decidir tudo na última rodada Mas Enfim O Palmeirei vai somando 9 kills aqui Mas lembrando que o MVP, tá Não é Não importa quem fizer mais kill aqui O MVP Vai pro squad campeão Pro jogador do squad campeão Que tiver mais kill Não vai ser Mesmo que o cara faça 20 kills ali no No time perdedor Não vai Estendido Estendido Ô, cheiro do gelo ali Quem é que tá estressando esse gelo O Reset não vai tentar liberar um dano Não conseguiu liberar nenhum dano ali Agora consegui liberar Tirou 6, 15 Vamos ver quem é que tá lá em cima Dando aquele cover Quem tá dando em cima dele Aquele cover É o Nicodo O Nicodo já tá com aquela arma No rabo dele O Marcos vai estourando o gelo Tá o Marcos e o Nicodo O Nicodo tem que ajudar ele A estourar esse gelo Se estourar esse gelo Vai ser GG Eu acho que consegue uma eliminação Da galera da P1 Alpha O Corveiro vai ficando muito minhado E conseguiram levar ali o Corveiro A situação Ih, agora a situação da P1 Alpha Vai ficando muito complicada A galera da Tren tá com tudo na mão Pra levar esse torneio Deu um capa por ali O Thiago Bairro no ruchadão Vamos ver quem é que tá vivo Tá vivo o R7 E o R7 E o R7 não foi de bocão Ali tomou E a galera da Tren Palmeirinho Palmeirinho ali Do squad da P1 Alpha Parabéns pro squad da P1 Alpha Jogaram muito É nóis Tamo junto Valeu Se inscreve aí Que dia 3 tem campeonato da Olha E a gente vai ter a terceira edição Agora né Que vai ser estilo granduela Vai ser top Vai ser top Estilo granduela Valeu Tamo junto